Olá gente, nesse momento ao vivo no canal YouTube Caracara com Queco Olha quem é que eu encontro aqui, olha Marcondes Oliveira e meu amigo Miguel da Chineray Dois pré-candidatos fortes em 2024 Essa afirmação, Miguel, é verdadeira? Sobre? Você é pré-candidato em 2024? Não, 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 não tenho pretensões ainda definidas Mas o futuro a Deus proverá Se eu tiver que apoiar alguém, apoiarei Se o nosso grupo político disser que eu sou candidato, serei Minha liderança maior é o prefeito Gil Sandrade junto com André Graça Que eu sou do Partido Progressista E meu futuro a eles pertence Obrigado Miguel E aqui está Marcondes Oliveira Que é conhecido como Marcondes da Praia Procede que você realmente está preparado para disputar a pré-candidatura em 2024? Boa tarde Queco, boa tarde a todos os munícipes de instância Sim Queco, é verdade Eu realmente estou preparado Estou me preparando cada dia mais Para em 2024 estar candidato a vereador por instância Obrigado, ao vivo no canal Youtube Cara a cara com o Queco Para todo o Brasil Um abraço a todos os seus ouvintes Obrigado Obrigado